Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa disciplina de informática básica. Hoje nós vamos falar sobre a introdução à informática e vamos falar também sobre a história da informática. Informática é informação automática, isto é, o tratamento da informação de modo automático. Portanto, informática pressupõe o uso de computadores eletrônicos no trato da informação. O neologismo foi criado na França em abril de 1966 como alternativa à Information Science, até então acolhido pela comunidade internacional. Pode-se considerá-la como situada na interseção de quatro áreas do conhecimento. São essas áreas Ciência da Computação, Ciência da Informação, Teoria dos Sistemas e Cibernética. A Ciência da Computação preocupa-se com o processamento dos dados, abrangendo a arquitetura das máquinas e as respectivas engenharias de software. Isto é, a sua programação. A Ciência da Informação volta-se ao trato da informação notadamente no tocante ao seu armazenamento e a sua veiculação. A Teoria dos Sistemas sugere a solução de problemas a partir da conjugação dos elementos capazes de levar a objetivos pretendidos. E a Cibernética preocupa-se com a busca da eficácia através das ações ordenadas sobre convenientes mecanismos de automação. Dando continuidade, vamos falar sobre o histórico da evolução dos computadores. Para isso, nós vamos utilizar a cronologia apresentada no livro do Mario Montenegro, que apresenta os dispositivos mecânicos, dispositivos eletromecânicos, os dispositivos eletrônicos, os computadores, com válvula, com transistor, com circuito integrado, computadores com integração em larga escala e, por fim, a quinta geração, que é apresentada no livro do Veloso. Dispositivos mecânicos. Nesse período, do ar de 3000 a.C. até 1980, desde o advento do ábaco até a invenção de Charles Babbage. O conceito de efetuar cálculos com algum tipo de equipamento vem dos chineses com o registro de sua existência em 2500 a 3000 a.C. Esses equipamentos utilizados pelos chineses eram chamados de ábaco e, posteriormente, tem-se registro do uso desses dispositivos tanto pelos babilônios quanto pelos romanos. Depois, uma evolução conhecida do ábaco surgiu em 1500 através de um calculador mecânico inventado, o Leonardo da Vinci. Por volta de 1620, outra invenção para cálculos foi criada pelo matemático William Uldred, chamada de régua de cálculo. Foi no século XVII, em 1642, que surgiu efetivamente uma máquina para cálculos, quando o filósofo matemático Blaise Pascal construiu um contador mecânico que realizava operações aritméticas de soma e subtração através de rodas e engrenagens dentadas. Algum tempo após a invenção de Pascal, Woodfrid Leblis construiu uma calculadora mais completa que a de Pascal porque realizava as quatro operações aritméticas. Em 1801, Joseph Jacquard produziu com sucesso um retrato em tesselagem cuja produção foi inteiramente realizada de forma mecânica e controlada automaticamente por instituições registradas em cartões perfurados. Percebam que esta invenção de Jacquard não está ligada diretamente ao uso de dispositivos mecânicos para o cálculo, mas a sua automação utilizando cartões perfurados é muito importante para a história da informática porque pôde automatizar o dispositivo TEAR mecânico que conseguiu fazer a tesselagem pré-programada nesses cartões perfurados. Um dos últimos e mais importantes trabalhos pioneiros da computação por processos mecânicos foi realizado por um inglês de nome Charles Babbage que em 1823 foi contratado para produzir uma máquina calculadora programável e essa máquina, através desse contrato, ele construiu a máquina analítica. A máquina era, na realidade, um computador mecânico capaz de armazenar mil números de 20 algarismos e que possuía um programa que podia modificar o funcionamento da máquina, fazendo-a realizar diferentes cálculos. Embora inteiramente mecânica, a máquina analítica possuía essencialmente os mesmos componentes de um computador atual, memória, processador e saída. Dispositivos eletromecânicos Esta fase vai desde a construção de uma máquina pelo Hermann Ollerich até o Mark I. Compreende entre 1880, a década de 1880, até a década de 1930. Em 1889, Hermann Ollerich desenvolveu cartão perfurado para guardar dados e também uma máquina tabuladora mecânica acionada por um motor elétrico que contava, classificava e ordenava informações armazenadas em cartões perfurados. O Bureau of Censos dos Estados Unidos contratou Ollerich em 1890 para utilizar sua máquina tabuladora na apuração de dados do censo de 1890. O censo foi apurado em dois anos e meio, apesar do aumento da população de 50 para 63 milhões de habitantes em relação ao censo da década anterior de 1880, que consumiu quase 10 anos de processamento manual. O sucesso de Ollerich com a apuração do censo conduziu à criação, em 1896, da Tabulating Machine Company. Em 1914, essa empresa fundiu-se com outras duas, formando a Computer Tabulating Recording Corporation, que depois foi renomeada em 1924 como International Business Machine, a conhecida IBM. A primeira máquina de calcular eletrônica somente surgiu por volta de 1935 e o seu inventor foi um estudante de engenharia, o Conrad Zuzza, e esta máquina era baseada em relés mecânicos, que utilizavam um teclado como dispositivo de entrada e lâmpadas como componentes de saída. Outro inventor da época dos dispositivos eletromecânicos foi o Howard Aiken, um físico matemático americano que desenvolveu um computador, o Mark I, utilizando os princípios básicos da máquina de Babish. O projeto, que foi financiado pela IBM, era capaz de armazenar 72 números e as instruções de dois operandos eram introduzidas na máquina por meio de uma fita de papel perfurado. Ao ser completado em 1944, o Mark I podia realizar uma soma em 6 segundos e uma divisão em 12 segundos. Dispositivos eletrônicos, e esse período vai até o ENIAC. Eles são chamados dispositivos porque não eram equipamentos de propósito geral. Então, o Monteiro chama de dispositivos eletrônicos porque eles foram construídos para uma função específica. Dentre eles, nós temos o Atensoff-Berry Computer, que foi produzido pelo John Vincent Atensoff, que, por volta de 1939, projetou essa máquina calculadora para resolver equações lineares. E também, o primeiro computador verdadeiramente eletrônico foi colocado em operação em 1943 com o propósito de quebrar códigos militares secretos de comunicação dos alemães. Essa máquina, o Colossus, foi construída por Alan Turing com válvulas eletrônicas e foi muito importante para o fim da Segunda Guerra Mundial. Chegamos, então, aos computadores eletrônicos e vamos falar da primeira geração de computadores, que são os computadores a válvula. É o primeiro computador eletrônico e digital construído no mundo para emprego geral, isto é, com um programa de instruções que podiam alterar o tipo de cálculo a ser realizado com os dados, foi denominado ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Ele foi projetado pelo John McCaul e pelo John Eckert, de 1943 a 1946, tendo funcionado daí em diante até 1955, quando foi desmontado. O ENIAC era uma máquina gigantesca contendo mais de 17 mil válvulas e 800 quilômetros de cabos. Pesava cerca de 30 toneladas e consumia uma enorme quantidade de eletricidade, além de válvulas que queimavam com grande frequência devido ao calor. O ENIAC era extremamente rápido para a sua época, realizando cerca de 10 mil operações por segundo. Depois nós temos o EDVAC, Electronic Discretive Variable Automatic Computer. Ao contrário do ENIAC, ele era binário em vez de decimal e foi projetado para ser um computador com programa armazenado. O contrato para a construção foi assinado em abril de 1946 e o computador foi entregue ao Laboratório de Pesquisa Balística em 1949. Em 1946, o John von Neumann e vários outros cientistas da Universidade de Princeton iniciaram a construção de um computador eletrônico de programa armazenado, o IAS, que se utilizava dos mesmos princípios do EDVAC. Em 1949, a empresa fundada pelo Malkley e pelo Eckert, construiu com sucesso o primeiro computador para fins comerciais. Esse computador se chamava Univac 1, Universal Automatic Computer. Em 1953, a IBM, até então mais voltada e com sucesso para a construção e comercialização de equipamentos de processamento por cartão perfurado, lançou o seu primeiro computador eletrônico de programa armazenado, o IBM 701, voltado para o processamento científico. Chegamos então à segunda geração dos computadores eletrônicos, são os computadores construídos com transistores, os computadores transistorizados. A eletrônica moderna surgiu em 23 de dezembro de 1947, quando três cientistas do Bell Laboratories, o John Bardin, Walter Brattin e William Shockley produziram pela primeira vez o efeito transistor. Os transistores se tornaram não só um sucesso em toda a indústria eletrônica, devido ao seu custo, tamanho e desempenho melhores que os dispositivos à válvula, como também formaram a base de todos os computadores digitais até os dias atuais. O TX0 Transistor Experimental 0 foi o primeiro dos computadores transistorizados, embora apenas de nível experimental desenvolvido pelo MIT. Depois, em 1960, a DEC, a Digital Equipment Corporation, lançou o PDP-1, iniciando uma longa série de computadores eficazes e tecnologicamente avançados. Essa nova geração de computadores também teve, e muito, a participação ativa da IBM, já se firmando como uma das mais importantes companhias na produção de máquinas científicas. Ela transformou a série 700 da primeira geração em série 7000, essa transistorizada, e o primeiro deles foi o IBM 7090. Além do domínio na computação científica, a IBM também produziu uma máquina comercial de enorme sucesso para a época, que foi o IBM 1401. E a CDC, a Control Data Corporation, que lançou em 1964 o sistema CDC 6000, voltado primariamente para o processamento científico. O supercomputador CDC 6600 era capaz de executar até 3 milhões de instruções por segundo, três vezes mais rápido que o seu concorrente mais próximo, que era o supercomputador da IBM, o IBM 7030. Chegamos, então, à terceira geração de computadores, os computadores com circuitos integrados. Em outubro de 1958, o Jack Kilby, da Texas Instruments, colocou dois circuitos em uma peça de remânio. O dispositivo resultante era rudimentar e as interconexões tinham que ser realizadas por fios externos, mas esse dispositivo é, em geral, reconhecido como o primeiro circuito integrado fabricado no mundo. Logo em seguida, o Robert Dois integrou múltiplos componentes em um substrato de silício. Os dispositivos comerciais que se sucederam mostraram a vantagem do silício sobre o germânio e permitiram o surgimento de uma nova geração de máquinas mais poderosas e menores devido à integração em larga escala que os circuitos integrados proporcionaram. Em 1964, a IBM se utilizou das recentes inovações tecnológicas na área da microeletrônica, alguns circuitos integrados, e lançou a sua famosa família de computadores da série System 360. Além da família System 360, essa época de LSI, Large Scale Integration, presenciou também o lançamento de um outro minicomputador da DEC, chamado de PDP-11, uma das máquinas mais famosas em sua categoria. O sucessor do PDP-11, o sistema VAX-11, também teve o mesmo sucesso, especialmente no ambiente universitário. Continuando na evolução dos computadores eletrônicos, nós chegamos à quarta geração, e a geração dos computadores com integração em larga escala. O termo VLSI, Very Large Scale Integration, integração em muito larga escala, caracteriza uma classe de dispositivos eletrônicos capazes de armazenar em um único invólucro milhares e até milhões de diminutos componentes. A técnica de miniaturização de componentes eletrônicos, ou microeletrônica, conduziu por volta de 1971, 1972, o desenvolvimento de um outro tipo de computadores até então inexistente no mercado, que são os computadores pessoais ou microcomputadores. Os computadores pessoais surgiram com o lançamento do Altair em 1975, que pode ser considerado o primeiro computador pessoal oferecido por fins comerciais. Esse microcomputador construído pela empresa MITS baseava-se num microprocessador Intel 8080 e utilizava um interpretador da linguagem Basic desenvolvido por Bill Gates e Paul Allen. Projetado por Steve Wasner e comercializado pelo Steve Jobs, o Apple 1 é um computador de placa única para amadores lançado em 1976. Ao todo, cerca de 200 unidades foram vendidas antes que a Apple anunciasse o Apple 2. em 1977 ocorreram três grandes lançamentos. O primeiro deles foi o PET da Commodore com 4 ou 8 kilobytes de memória e processador de 1 MHz. Também foi lançado no mesmo ano o TRS-80 da Tandy Radio Check com 4 kilobytes de memória e processador de 2,5 MHz. Além do Apple 2 com 4 kilobytes de memória e processador de 1 MHz. Em 1979 a Texas Instrument lançou o seu próprio computador com um processador TMS 9900 uma das CPUs mais rápidas disponíveis para um computador doméstico. Tinha uma ampla variedade de placas de expansão e tinha uma velocidade de 3 MHz. em 1981 pesando aproximadamente 11 quilos o Osborne 1 é o primeiro computador portátil produzido em massa com um processador de 4 MHz uma tela de 5 polegadas 64 kilobytes de memória um modem e duas unidades de disquete de 5 e 1 quarto. em 1981 também a IBM anunciou o seu próprio computador pessoal o PC personal computer o IBM modelo 5150 com microprocessador Intel 8088 de 4,77 MHz 16 kilobytes de memória e sistema operacional MS-DOS da Microsoft revolucionou a computação comercial ao se tornar o primeiro PC a ser amplamente adotado pela indústria o IBM PC foi amplamente copiado e levou a criação de um vasto ex-sistema de software periféricos e outras mercadorias para uso com a plataforma depois continuando ainda na quarta geração a gente tem aí uma evolução dessa miniaturização dos computadores partindo desde o IBM PC de 1981 com processador de 4,770 MHz memória de 16 kilobytes depois a gente passa para o IBM XT em 1983 ainda com processador de 4,77 MHz mais 128 kilobytes de memória depois em 1984 o IBM AT com processador de 6 MHz e 256 kilobytes de memória e em 1987 com o IBM PS2 processador de 10 MHz e 1 megabyte de memória RAM continuando nessa miniaturização a gente tem aqui uma linha do tempo da da ThinkPad lançou um folder comemorando os 20 anos a gente dá um destaque aqui pro ThinkPad 755CD que foi lançado em 1994 ele possuía um processador de 100 MHz esse cara aqui 100 MHz memória de 40 megabytes seguindo ainda nessa linha do tempo a gente pode destacar em 1999 o ThinkPad 570 que ele tinha um processador de 233 MHz e 192 megabytes de memória continuando em 2008 o ThinkPad X300 tinha um processador de 1,2 GHz Core 2 Duda Intel e memória de 4 gigabytes e por fim e por fim nessa linha nós temos o IBM ThinkPad X1 Kerman lançado em 2012 processador de 2 GHz um Core i7 de terceira geração com 8 GB de memória RAM então a gente percebe que essa quarta geração ela continua não está delimitado o fim dessa quarta geração porque os computadores sempre estão diminuindo a quantidade de componentes que são integrados no mesmo dispositivo vai aumentando então cabe mais componentes no mesmo espaço isso faz com que os computadores sejam mais velozes para o processamento e também o custo vai diminuindo chegamos então a quinta geração dos computadores eletrônicos a terminologia quinta geração foi criada pelos japoneses para descrever os potentes computadores inteligentes pesquisados a partir da década de 1990 o estado da arte envolve elementos de diversas áreas de pesquisa entre inteligência artificial sistemas especialistas e linguagem natural mas o verdadeiro foco dessa presente quinta geração é a conectividade o maciço esforço da indústria para permitir aos usuários conectarem seus computadores o conceito de supervia da informação capturou a imaginação tanto dos profissionais da computação quanto de usuários comuns em 1990 o Tim Berners-Lee cria o WWW ou o Wide Web enquanto desenvolvia maneiras de controlar computadores à distância em 1994 ocorre o desenvolvimento do primeiro navegador de internet comercial o Netscape em 1995 a Amazon abre suas portas virtuais para o comércio eletrônico em 1996 o Larry Page e o Sergey Brin estudantes de ciência da computação de Stanford inicia uma parceria para o desenvolvimento de um mecanismo de pesquisa chamada Black Rub em 1997 o Larry e o Sergey decidem que Black Rub precisa de um novo nome e após algumas sugestões eles escolheram o nome de Google em 1997 em 1997 também ocorreu o segundo encontro entre o campeão mundial o Gary Kasparov e o super computador de xadrez Deep Blue da IBM pela primeira vez uma máquina vence um campeão mundial em uma série cronometrada regular e ao perder dois jogos a um com três empates o Kasparov viu inteligência superior no jogo do Deep Blue em 1999 a população usuária de internet no mundo ultrapassa 250 milhões de pessoas em 2001 em 2001 ocorre o lançamento do primeiro iPod da Apple e também é lançado o iTunes a loja de música da Apple em 2002 a população usuária de internet do mundo ultrapassa 500 milhões de pessoas em 2004 surge o Facebook atualmente a rede social mais popular do mundo em 2005 é inaugurado o site de compartilhamento de vídeos o YouTube em 2006 a população usuária de internet do mundo ultrapassa um bilhão de pessoas em 2007 o Google anunciou o Android a primeira plataforma aberta para aparelhos celulares em 2008 os usuários de internet do mundo ultrapassa um bilhão e meio de pessoas só na China o total chega a 250 milhões ultrapassando os Estados Unidos como o país com a maior população usuária da internet do mundo em 2013 o Instagram passa a permitir que usuários compartilhem vídeo de até 15 segundos então essa quinta geração além dessa corrida pela conectividade ela se apresenta como a computação em nuvem a computação em nuvem é apresentada nessa quinta geração dos computadores a computação em nuvem é um pool virtual de recursos que são fornecidos aos usuários através da internet são vários serviços como a gente viu YouTube Facebook Instagram e vários outros eles estão disponíveis de forma distribuída alguns deles fornecem infraestrutura como serviço outros fornecem plataforma como serviço e alguns outros fornecem software como serviço Amazon atualmente e outros fornecem infraestrutura e serviço Microsoft também está oferecendo infraestrutura enquanto o Google Apps fornece software como serviço as pessoas dependem cada vez mais da internet para compartilhamento de recursos correspondência bate-papo pesquisa e etc outro aspecto importante é que os nossos computadores pessoais proporcionados pela quarta geração tem armazenamento de memória armazenamento de memória e poder computacional limitados assim muitas tarefas como armazenar grande quantidade de imagens vídeos ou documentos ou ainda executar software robustos são limitados pelos recursos do computador pessoal que passam a ser possíveis através da computação em nuvem então a quinta geração é marcada pela inteligência artificial marcada pela corrida pela conectividade e pela computação em nuvem por fim temos um resumo histórico aqui que a gente pode identificar essa evolução da computação na informática através dos dispositivos mecânicos primeira fase que a gente tem do ABACO até BADASH depois os dispositivos eletromecânicos que vem desde o cartão de olerite até o Mark I depois nós temos dispositivos eletrônicos até o ENIAC que é ali a fase do Colossus que foi muito importante também e chegamos então aos computadores modernos dentro das suas cinco gerações a primeira geração os computadores a válvula depois nós temos a segunda geração os computadores baseados em transistores a terceira geração os computadores que utilizam circuito integrado a quarta geração a integração de circuitos em larga escala e não há um término definido dessa quarta geração a quarta geração e a quinta geração são concorrentes cronologicamente e a quinta geração começa a partir de 1990 com a corrida pela conectividade a inteligência artificial e o cloud computer beleza? é isso então gente a nossa aula de informática básica hoje falamos sobre um histórico da informática abraços e até mais